E suspeito de integrar gangue é preso por roubo a veículos no bairro Jardim Europa. Ele é considerado um dos principais assaltantes de veículos da região. Delegado Adilo, meu querido, meu amigo delegado Adilo Sena, é quem tem mais informações aí pra gente. Bom dia! Ele tratou da prisão de um indivíduo conhecido como Rômulo Alvo de Araújo. O Alvo de Araújo é um indivíduo que tem crimes relacionados a roubo, furto e receptação de automóveis aqui na área do G1BP. Ele também tem uma ligação muito forte com grupos de traficantes aqui da região. Na verdade, ele é como se fosse uma espécie de longa-manos, né? Do crime. É o que faz os atos executórios do grupo. Então, esse elemento foi preso aqui pelo G1BP há aproximadamente dois meses ou três meses. E, infelizmente, o judiciário, no ato da prisão em flagrante, ele foi solto, né? Alegou, em princípio, que teria sido torturado, né? Uma mentira descarada. Infelizmente, foi acatado pelo juiz pelo MP, que logo depois foi visto que isso era uma falácia. Mas, enfim, ele foi solto. Nós representamos pela prisão preventiva dele e, graças a Deus, ele foi preso aqui por nós, juntamente com a Polinter, onde a gente fez a operação e tiramos esse indivíduo de circulação. Ele já participou de homicídio, tem várias entradas em crime de receptação, de roubo, de furto. É um elemento, é um indivíduo perigoso, usa droga, é usuário de droga. A gente tem indícios fortíssimos em que ele também atua como traficante, mas o forte dele, o viés principal dele é roubo e furto de automóveis, de motocicletas. Mas, graças a Deus, a Polícia Civil fez a sua parte e esse elemento, hoje, se encontra devidamente encarcerado. Um abraço e até mais.